A Prefeitura de Londrina realiza amanhã o dia D de vacinação contra a Covid-19 e influenza em quatro unidades básicas de saúde. Luciane Meazac tem todos os detalhes. Isso mesmo, Cid. Então, quatro unidades básicas de saúde vão abrir exclusivamente amanhã para esse dia D de multivacinação. Então, contra a Covid, no caso, com as doses de reforço da vacina bivalente e também vacina da gripe. Então, unidades que vão ficar abertas amanhã das oito da manhã até as cinco horas da tarde, o BS Alvorada, Armindo Guaze, Guanabara e também a do Parigô. No caso, apenas da bivalente é preciso fazer o agendamento. São duas mil e quatrocentas vagas disponíveis. No caso da vacina da gripe, não é preciso fazer o agendamento. Basta procurar qualquer uma dessas quatro unidades, então, das oito da manhã até as cinco horas da tarde. Vacinas que estão liberadas para todos os grupos prioritários. No caso da bivalente, a vacinação começou no fim de fevereiro. Desde então, menos de 29 mil pessoas receberam essa dose de reforço. E para a gente ter uma ideia, só de idosos são 70 mil. No caso da gripe, também procura bastante baixa vacinação que foi antecipada para o dia 28 de março. Desde então, menos de 30 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe e também são aí 70 mil idosos. Preocupação da Secretaria de Saúde é essa baixa procura e a tendência daqui para frente, o que é? Queda de temperaturas e aumento, então, dessas doenças respiratórias. Vamos ouvir, então, o que disse o secretário de Saúde, Felipe Machado. A vacina da gripe, que normalmente é uma procura um pouco maior, a gente não conseguiu ainda chegar a 30 mil pessoas vacinadas. Os idosos, só os idosos, são mais de 70 mil que poderiam ter sido vacinados. Agora a gente também começa a receber um pouco mais de vacinas da Secretaria de Estado da Saúde. Se eu não me engano, hoje chegam quase 30 mil vacinas à cidade de Londrina, por conta do dia-a-day também para as próximas ações. Mas tanto a procura da vacina contra a Covid como a vacina da gripe está baixa, o que nos causa mais uma preocupação com a chegada do inverno. Pois é, essa queda nas temperaturas aí, de uma certa forma, é favorável para tentar baixar a incidência, essa epidemia de dengue que Londrina vive. Por outro lado, o que acontece? Queda nas temperaturas significa o quê? Aumento de doenças respiratórias, Covid e também, no caso, a gripe. E, por outro lado, essa baixa procura aí pelas duas vacinas que vem preocupando bastante aí a Secretaria de Saúde. O de Londrina já recebeu aí 30 mil doses de vacina contra a gripe, está recebendo mais 30 mil e, no entanto, as pessoas que têm direito a essas vacinas não estão procurando. Para amanhã, então, nesse dia D, das 8 da manhã às 5 da tarde, o BS Alvorada, Armindo Guazi, Guanabara e Parigô precisam fazer o agendamento só para a bivalente. No caso da gripe, basta procurar, então, qualquer uma dessas quatro unidades dentro desse horário, Cid.